No vídeo de hoje vamos demonstrar como fazer uma churrasqueira de alvenaria. Esse vídeo é o primeiro de uma série de três. Acompanhe o vídeo aí, tenho certeza que irá gostar. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. De início, como vocês estão vendo, para facilitar fizemos o desenho dessa churrasqueira na parede, com todas as medidas. Seguindo elas não tem como errar. O primeiro passo, vamos dar início ao assentamento de tijolos. Como vocês estão vendo, estamos realizando essa churrasqueira com tijolo baiano 8 furos. Você pode estar achando um pouco fraco. Mas seguindo todas as dicas que vamos usar para essa execução, como o local de braseiro, o revestimento com tijolos refratário e outras coisas mais, irá ficar da mesma forma de uma feita com tijolos maciços ou até pré-moldada. Então se concentre aí para não perder nenhuma dica, ok? As medidas desse pé está ficando com 83 de largura por 62 de profundidade. A massa usada para o assentamento foi feita no traço de 2,5 por 1. Duas latas de areia fina e uma lata de cimento. Como se fosse feita uma massa normal de assentamento de tijolos, só um pouco mais forte de cimento. Com o pé da churrasqueira pronto na altura ideal, damos início à laje que fará a função do fundo do braseiro. Para facilitar ao mesmo tempo deixar a parte de baixo acabada, vamos usar uma peça de porcelanato, colocando a parte esmaltada virada para baixo. Na sequência, fechamos as laterais e damos início à colocação das ferragens. Não é necessário pôr muito ferro, ok? É só realizar tipo uma malha com os ferros finos e fazer o amarril. Isso é o suficiente. Após as ferragens amarradas, damos início à concretagem. Na hora da concretagem, é super importante levantar um pouco a ferragem. Desse modo, ela vai trabalhar no meio do concreto. Esse procedimento é realizado em todas as concretagens onde há ferragens, principalmente em vigas e baldrames. O concreto que estamos usando aqui é feito com pedrisco. O seu traço foi feito 2 por 1. Duas latas de areia grossa, duas de pedrisco e uma de cimento. Tá aí, galera. Dê só uma olhada como ficou o fundo do braseiro. Top demais, né? E olha como ficou por baixo. O próximo passo, vamos executar as paredes, que fará o compartimento do braseiro. Percebe como estamos realizando o assentamento dos tijolos? Todos os furos para cima. Isso tem um significado. Acompanhe aí que você verá o porquê desse modo. Se você está nos visitando pela primeira vez e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e acione o sininho de notificações na opções todas. Assim você passará a receber todos os conteúdos postados no nosso canal. Tá aí, galera. Caixote de braseiro concluído. A medida dele interna ficou com 60 por 45 e sua altura com 25 centímetros. Como essa parede ao redor do braseiro receberá uma temperatura muito alta, para dar uma melhor segurança, compramos um saco de massa refratária e vamos encher os furos dos tijolos. Esse foi o objetivo de assentarmos os tijolos com o furo para cima. Quando tivemos a ideia de colocar esses tijolos com o furo para cima e enchermos de massa refratária, teve gente que achou um desperdício. Mas se tratando de segurança, nunca é demais, né? Como nós dissemos no início do vídeo, para que não fique um vídeo longo, cansativo, com mais de 10 minutos, vamos fazer por partes. Assim fica mais leve assistir e acompanhar as etapas para realizar a sua churrasqueira de alvenaria com sucesso. Tá aí, galera! Dê só uma olhada como está ficando essa primeira etapa. Chique, né? Logo mais estaremos postando as etapas seguintes. Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos à obra Araraquara. Espero vocês na próxima etapa. Um abraço e até o próximo vídeo.